Forró, balanço dos garotos Tamo chegando aí, tamo chegando aí Lanço dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí A pancada é do forró e vai voltar pra sacudir Bora balançar, forró, balanço dos garotos No volume 2, bora, bora, film Filmar, verreira, divulgações O contém se é por Tocantins Tamo chegando aí, tamo chegando aí Lanço dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí A pancada é do forró e vai voltar pra sacudir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Lanço dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí A pancada é do forró e vai voltar pra sacudir Bora balançar, forró, balanço dos garotos Do estado da Bahia, Mato Grosso e Tocantins A galera é demais, só não posso esquecer Do estado da Bahia Tamo chegando aí, tamo chegando aí Beleza dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí A pancada do porrô e vai botar pra sacudir Tamo chegando aí, tamo chegando aí Beleza dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí A pancada do porrô e vai botar pra sacudir Valeu Wilson Silva nos teclados, valeu garoto, bora balançar hein Filmar, Ferreira, divulgações, opopência do Tocantins Biauí, Maranhão, a galera é demais, eu não posso esquecer do estado de Goiás Biauí, Maranhão, a galera é demais, eu não posso esquecer do estado de Goiás Tamo chegando aí, tamo chegando aí, beleza do gado que a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, a pancada do forró e me botou pra sacudir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, beleza do gado que a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, a pancada do forró e me botou pra sacudir Minas Gerais e São Paulo a galera é demais, só não posso esquecer do estado do Pará Só não posso esquecer do estado do Pará Tamo chegando aí, tamo chegando aí, belosso dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, a pancada do forró aí vai botar pra sacudir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, belosso dos garotos e a galera quer curtir Tamo chegando aí, tamo chegando aí, a pancada do forró aí vai botar pra sacudir Yeah, yeah Vá, balanço dos garotos Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Falando de amor Esse seu jeito tão inocente, é que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata, sem o seu sentimento, meu bem, eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Esse seu jeito tão inocente, é que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Esse seu jeito tão inocente, é que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Menina, você só me maltrata, sem o seu sentimento, meu bem, eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Eu te amo tanto, sem você não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar, sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Esse é pra se apaixonar Viola Perreira, divulgações Se apaixonar com a gente Oh, negocinho Você está lá nos vindo a te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou o coração Essa paixão nasceu de uma amizade Quero te dizer que estou com saudade Tô sozinho triste nessa solidão E agora estou sofrendo por te amar demais E não me peça, não me implora pra voltar atrás Eu estou tentando, mas não tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tanto, sem você não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar, sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha linda cinderela Dê-me outra chance, me de todas as paçarelas Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo, Rafaela E pra cantar comigo Quero convidar o compositor dessa música Meu parceiro Cláudio Ribeiro E o forró Cláudio Tears Chega mais, garoto Satisfação imensa, hein? Balançamos, garoto E forró Cláudio Tears Tamo junto Falando de amor Ouça as palavras que eu vou te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão nasceu de uma amizade Quero te dizer que estou com saudade Tô sozinho, triste nessa solidão E agora estou sofrendo por te amar demais E não me peça, não implore pra voltar atrás Eu estou tentando, mas não tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tanto sem você, não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha linda cinderela Dê-me outra chance, me de todas passarela Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo, Rafaela Eu te amo, Rafaela Balenço dos garotos E esse vai pro Antio Adalto Em Vieira Bahia Aquele abraço, garoto Se voa Eu sinto que você está diferente Nunca mais falou da gente Nunca veio me procurar Eu sinto que você está indecisa Já tem alguém na sua vida Já tem alguém na sua vida Já tem alguém na sua vida Assumindo meu lugar Você anda de cabeça baixa por aí Não sente mais saudade Não vem me procurar Eu sinto que você está indecisa Gosta ver o seu olhar Você decida Ou eu ou ele na sua vida Que meu coração abriu a periga E nem o tempo mais se cabeça Você decida Não adianta enganar Não adianta enganar Meu coração Desse jeito vai me matar De paixão Doer ou ele na sua vida E pra cantar comigo Quero convidar meus parceiros Do forró Vou de tropical Chega mais galã Satisfação imensa Eu canto essa moda Jumada com vocês Bom dia Tropical Vamos junto Eu sinto que você está diferente Nunca mais falou da gente Nunca veio me procurar Eu sinto que você está indecisa Já tem alguém na sua vida Já tem alguém na sua vida Já tem alguém na sua vida Assumindo meu lugar Você anda de cabeça baixa por aí Já não sente mais saudade Não vem me procurar Eu sinto que você está indecisa Basta ver no seu olhar Vem comigo assim Você decida Ou eu ou ele na sua vida Que meu coração já abriu uma ferida E nem o tempo vai cicatrizar Você decida Não adianta enganar Meu coração Desse jeito vai me matar De paixão Ou eu ou ele na sua vida Porra, balanço dos garotos Outro e dois Chega ali Porra, balanço dos garotos Arrocha-lhe um silaspeco Meu patrão Oh, paixão De novo, de novo Quando eu te vi Me apaixonei Na primeira vista E eu me entreguei Eu sempre quis ver Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Tava tudo dando certo Entre eu e ela De repente se foi Minha dozela Liga ela Liga ela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu ganhou Hoje eu ganho Hoje eu ganho Sou apaixonado por ela Eu sempre quis ter Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Entre eu e ela De repente se foi Minha dozela Liga ela Liga ela Liga ela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu ganho Sou apaixonado por ela Quando eu te vi Me apaixonei Na primeira vista E eu me entreguei Eu sempre quis ver Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Eu entre eu e ela E de repente se foi Minha dozela Liga ela Liga ela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu ganho Sou apaixonado por ela Eu sempre quis ver Eu sempre quis ver Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Entre eu e ela E de repente se foi Minha dozela Liga ela Liga ela Liga ela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu ganho Sou apaixonado por ela Oh, paixão! Barra balonço dos garotos Essa é a pegada boa, meu irmão Barra balonço dos garotos E essa é os corações Apaixonado Falando de amor Barra balonço dos garotos No volume 2 Alô, genuário Estúdio Tropical Music Eu sempre te amei Sempre te degunciei E te amo Queria ter todo o meu amor Mas você só desprezou Quem te ama Acho que iria encontrar Alguém para te amar Como eu te amei Mas quebrou a cara E comigo quer voltar Se arrependeu Olha por mim Pode chorar Quando me deixou Acho que iria ser também E agora voltou E está sem ninguém E quer me reconquistar Cai fora Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra cor Pode chorar Te dei o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra cor Pode chorar Te dei o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Já tenho outra Dona do meu coração Que me dá carinho Amor e atenção Minha felicidade Não ela é com você Desaparece Que eu não quero mais te ver Que eu não quero mais te ver Mas quebrou a cara E comigo quer voltar Se arrependeu Olha por mim Pode chorar Quando me deixou Acho que iria ser também E agora voltou E está sem ninguém E quer me reconquistar Cai fora Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra cor Pode chorar Te dei o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra cor Pode chorar Te dei o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Já tenho outra Dona do meu coração Que me dá carinho Amor e atenção Minha felicidade Não ela é com você Desaparece Que eu não quero mais te ver Que eu não quero mais te ver Ahá, balenço dos garotos Alô, Bahia Estou chegando aí Na pancada do forró Meu patrão Abri as portas da gaiola Deixei minha dor Deixei minha dorinha escapar Saio voando baixinho Procurando ninho pra pousar Se ela não tomar cuidado Se ela não tomar cuidado Pode acabar dentro de uma alçapã Ou pode ser atacada Por um gavião marvado Que não tem coração Boa, Andorinha Boa, Andorinha Boa, Andorinha Boa, Andorinha Mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Que te espera no mesmo lugar Boa, Andorinha Boa, Andorinha Boa, Andorinha E não esquece de voltar Pro braço desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Abri as portas da gaiola Deixei minha dorinha escapar Saio voando baixinho Procurando ninho pra pousar Se ela não tomar cuidado Pode acabar dentro de uma alçapã Ou pode ser atacada Por um gavião marvado E não tem coração Boa, Andorinha Boa, Andorinha Boa, mas volta pra casa Volta pro seu velho ninho Boa, Andorinha Que te espera no mesmo lugar Boa, Andorinha Boa, Andorinha Boa, andorinha Boa, andorinha Boa, andorinha E não esquece de voltar Por braço desse apaixonado Que nunca deixou de te amar Forró, balanço dos garotos Noite passada, eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Ela disse que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Noite passada, eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou outra alguém Ela disse que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Forró, balanço dos garotos Se eu quiser que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor não entende? Os vizinhos vão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Mande a muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Se eu quiser que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor não entende? Os vizinhos vão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Mande a muda que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Ho-ho Balanço dos garotos Eu vou tocar no caridão Ho-ho Ao meu parceiro Iri Satorana Serra adorada vai Aquilo é o próximo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E o negócio é zoeira Com o cadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo E o negócio é zoeira Com o cadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo E o mistura louca De gatinha com o novinha Espiriguetes balançando o arroz de É uma mistura louca de gatinha com a rovinha As perigas te balançando logo de paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo E eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluco e vagabundo E eu não sou de ninguém, sou do mundo, considerado maluco e vagabundo E o negócio é zoeira pra cada um de madrugada, e as gatinhas sentadas no porta-malas E o negócio é zoeira pra cada um de madrugada, e as gatinhas sentadas no porta-malas E uma mistura louca de gatinha com a novinha, e as periguetes balançando logo o dia E o pareidão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando E o pareidão ligado, todo mundo bebendo, todo mundo dançando Vá, balanço dos garotos Vá, balanço dos garotos ao vivo, meu patrão Essa pegada é boa Na minha terra a cultura se inspira Numa língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usa, eu vou contar para você Na minha terra a cultura se inspira Numa língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usa, eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma lousada Se bate o fosco, fala que deu uma buscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma lousada A Dona Vete não sabia dirigir Pegou o chevetão e saiu por aí Lá na frente que eu não vi que ela brecou Aí já tava em cima, então eu bati meu gol Olha que eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela Olha que eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela A minha terra, a cultura se inspira E uma língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente é usado, eu vou contar para você Na minha terra, a cultura se inspira E uma língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente é usado, eu vou contar para você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma lousada Se bate o fosco, fala que deu uma lousada Então eu bati meu gol, acho que deu uma lousada A Dona Vete não sabia dirigir Pegou o chevetão e saiu por daí Lá na frente que eu não vi que ela brecou Aí já tava em cima, então eu bati meu gol Olha que eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela Eu tenho uma lousada na traseira dela Eu tenho uma lousada na traseira dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela A Dona Vete é muito braba, eu amassei o carro dela Não, não, não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não, não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você mudou, foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Porque você percebeu, eu gosto dos lábios seus Você é uma garota manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique o seu suarinho, deixa de ser caprichosa Não seja da florecida, rosinha da minha vida Você é uma garota manhosa Não, não, não diga nunca que não gosta mais de mim Não, 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 não adianta que eu te amo mesmo assim Porque você mudou, foi durante o nosso amor Você foi tão amorosa Porque você percebeu, eu gosto dos lábios seus Você é uma garota manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho E dedique o seu suarinho, deixa de ser caprichosa Não, 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 não Viajeiria Não seja da florecida, rosinha da minha vida Só uma garota manhosa Alô meu parceiro Antônio Alvaro, da Raleia Vestes e Uniformes, em Maílada Bahia, tamo junto garoto Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Batou no rosto, batou na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Mulher ciumenta, não vai entender Que essa marca de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Batou no rosto, batou na camisa Sempre fez Quem ama tanto, deixa de amar Mulher ciumenta, não vai entender Que essa marca de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Porra, balança dos garotos Porra, balança dos garotos Festa na roça é bom demais Com balanços, garoto, a galera corra atrás Festa na roça é bom demais Com balanços, garoto, a galera pede mais Festa na roça é bom demais Com balanços, garoto, a galera pede mais Festa na roça é bom demais Com balanços, garoto, a galera pede mais Festa na roça é bom demais Com balanços, garoto, a galera pede mais Bora, balança dos garoto, a galera pede mais Com o balanço dos garotos a galera corra atrás Festa na roça é bom demais Com o balanço dos garotos a galera pede mais Festa na roça é bom demais Com o balanço dos garotos a galera corra atrás Festa na roça é bom demais Com o balanço dos garotos a galera pede mais Convidei a lourinha pra dançar forró Chamei a morena pra não ficar só Convidei a lourinha pra dançar forró E chamei a morena pra não ficar só Pesta na roça, é bom demais Com o balanço dos garotos a galera corra atrás Pesta na roça, é bom demais Com o balanço dos garotos a galera pede mais Pesta na roça, é bom demais Com o balanço dos garotos a galera corra atrás Pesta na roça, é bom demais Com o balanço dos garotos a galera pede mais Bora! Forró, balanço dos garotos Ei, safaneira apaixonada, hein? Um abraço especial a toda a galera de Apoquite e Regiões Ei, galera, nossa! Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei E disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu num instante Eu era só seu amigo Mas nunca como era antes Quantas mulheres no mundo Mas você achou de dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que a amo tanto Sou louco por ela Sou louco por ela Sou louco por ela Simbora, saponeiro Uhul! Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei E disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu num instante Eu era só seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou de dar em cima dela De dar em cima dela De dar em cima dela Eu sei que ela é minha vida E que a amo tanto Sou louco por ela Sou louco por ela Sou louco por ela Simbora, saponeiro Uhul! Vá, 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 vá Arrasta a pé, alô menino produções, aquele abraço garoto Hoje a mãe se querendo, com alguém para amar Hoje eu tô virado em casa, eu só vou pra casa quando clarear Hoje vou fazer uma festa, no braço de quem quiser Seja loura ou morena, grande ou pequena, eu toco o que vinha Seja loura ou morena, grande ou pequena, eu toco o que vinha Vem mimica eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa, hoje eu volto pra quebrar Vem mimica eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa, hoje eu volto pra quebrar Ao rolo, senhora, balanço dos garoto E rítmo de arrasta a fé, bora, bora balançar Hoje a mãe se querendo, um mal vem para amar Hoje eu tô virado em casa, eu só vou pra casa quando clarear Hoje vou fazer uma festa, no braço de quem quiser Seja loura ou morena, grande ou pequena, eu toco o que vinha Seja loura ou morena, grande ou pequena, eu toco o que vinha Vem mimica, eu tô facinho, 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 vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa, hoje eu volto pra quebrar Vem mimica, eu tô facinho, 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 vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô à toa, hoje eu sei que a farra é boa, hoje eu volto pra quebrar Au roloz! Senhora, balanço dos garotos, tem ritmo de arrasta pé, fora, fora balançar Eu te amo tão sem você não ser ver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar, sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Esse é pra se apaixonar Fala sobre os garotos Vamos em dois, hein? Vem se apaixonar com você Oh, negocinho Você está lá nos vindo a te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão é cedinho, amizade Quero te dizer que estou com saudade Tô sozinho triste nessa solidão E agora estou sofrendo por te amar demais E não me peça, não me implora pra voltar atrás Eu estou tentando, mas não tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tão sem você não ser ver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha linda cinderela Dê-me outra chance E me de todas taçarela Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo, Rafaela E pra cantar comigo Quero convidar o compositor dessa música Meu parceiro Flávio Ribeiro Do forró, Flávio Tears Chega mais, garoto Satisfação imensa, hein? Balançamos, garoto E forró, Flávio Tears Tamo junto Falando de amor Ouça as palavras que eu vou te dizer Eu não tenho nada pra te oferecer Mas se você quiser te dou meu coração Essa paixão nasceu de uma amizade Quero te dizer que estou com saudade Tô sozinho triste nessa solidão E agora estou sofrendo por te amar demais E não me peça, não implore pra voltar atrás Eu estou tentando, mas não tenho saída Quero te dizer que você é minha vida Eu te amo tanto sem você, não sei viver Nem por um segundo eu consigo te esquecer Sei que vou chorar Sei que vou sofrer Mas eu quero amar você Por favor, imploro minha linda cinderela Dê-me outra chance E me de todas passarela Vou me declarar Vou me entregar Eu te amo, Rafaela Eu te amo, Rafaela Eu te amo, Rafaela Tchau, tchau. 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 Tchau.